Rita Lavinha. Eu tenho uma clínica aqui, clínica oftalmológica da doutora Rita Lavinha. Esse evento é fantástico, porque dá uma visão muito grande sobre a gente de contato, principalmente as pessoas jovens que estão iniciando. É fantástico, principalmente as pessoas que vêm, tipo o doutor Kleber Codinho, que é uma pessoa fantástica como pessoa e como profissional, realmente dá uma visão muito grande. Você, que é essa profissional também muito querida, e nós estamos muito felizes de poder estar aqui.